Quem esteve em Patos de Minas e participou de alguma das edições da Fena Milho sabe exatamente o que significa essa estrutura. Olha, quando a gente chega aqui a esse local a impressão que a gente tem é que o chão já está tremendo. Faltam menos de 30 dias para a realização da 53ª Fena Milho, que esse ano tem a Agrofena e o Elion Cruvinel que vai falar para a gente. E já tem uma movimentação intensa aqui no parque por conta da realização do evento desse ano. Como se vê, realmente a movimentação é grande aqui. Estamos nos últimos preparativos para que possamos fazer uma grande festa, mais uma vez. Empresário rural, esse é o tema do momento. Sem dúvida nenhuma. E sem dúvida vai somar em muito, em todos os sentidos. Em termos financeiros, de negócios, vai realmente aquecer o comércio. Para você ter uma ideia, nós já estamos aí com cerca de 200 tratores já vendidos que serão entregues aqui no agronegócio, durante a Fena Milho. Então, para você ter uma ideia, o tanto que vai somar na nossa festa o agronegócio. Além da Agrofena, nós temos também o show, é o antigo FIC, que vai chamar show de negócio, agro show. Então, também, ela vai atender aos demais comerciantes, aos demais feirantes que queiram apresentar seus produtos. Também vai somar, sem dúvida, nisso aí. Toda a cidade de Patos de Minas já está se preparando para receber os ENES visitantes que vêm de todos os rincões brasileiros. Nós da TV Vitoriosa vamos estar presentes. Se não liberar camarote, nós vamos para o do sindicato e a festa vai ser garantida. Do dia 3 até que dia? A festa iniciará dia 3 e terminará no dia 12 aqui no parque. Porém, a Festa Nacional do Milho realmente vai dar início no dia 24 de maio, que é o dia do aniversário da nossa cidade. E a partir do dia 24 nós já teremos atrações lá no centro da cidade. Vem se amarrar, Vem se amarrar, Patos de Minas você vai se apaixonar. Chega pra cá, vem conhecer, a Fena Milho você não pode perder. De 3 a 12 de junho em Patos de Minas, Gustavo Lima, Ana Carolina, Tomate, Fernando e Sorocaba, Charlie Brau Jr., Maria Cecília e Rodolfo, Exalta Samba, Jota Quest, Jorge e Matheus, Vitor e Léo. Chega pra cá, vem se amarrar, Patos de Minas você vai se apaixonar. Chega pra cá.